Olá, queridos e queridos do canal do Atenente com essas vídeos eu peço você que se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o teu like para fortalecer o nosso canal mas compartilha o vídeo mesmo e deixa o teu like e compartilha no Facebook, grupos, Whatsapp e Youtube Galera, tem uma novidade para você que é da OiTV Livre a partir do dia 6 que é no dia de amanhã ela está com a programação aberta para você vamos mostrar aí agora na telinha dê o teu like e compartilha que eu vou mostrar agora para você qual a programação que vai estar aberta grátis para você aí que é da OiTV Livre disponível para os clientes OiTV Livre, sinal aberto do dia 6 ao dia 15 do 6 e do dia 6 ao 17 do 6 os canais Sport TV, canal 39 e o canal Fox Sports, número 163 vai estar aberto para você que quer assistir a cobertura da Copa do Mundo esses canais durante o dia 6 até o dia 15 no caso do Sport TV e o Fox estará aberto do dia 6 ao dia 17 do 6 totalmente grátis desde já acompanha aí e se inscreve no canal, deixa o teu like compartilha o vídeo a Fox e a Sport está disponível a partir do dia 6 do 6 a 17 do 6 e 15 do 6 de 2018 a